NOSSA IH IH Lano azul Pega esse Pega esse Pega esse Relaxa o grave foi um grotado lá Só não vi um drone Pega o drone Pega o drone Tem que ter smoke ai mano O bar tinha um Imagina isso ai Eles quer smoke azul guys Não precisa não Tá Morre porra Minhoca vei Acho que é principal Na direita e na esquerda Ai gado Ai gado Boa Calma Mano ele ta dentro desse move ai mano Na sua frente NOSSA 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 Dê Se inscreva no canal Ele Olha aqui o Andrana, alguém! Tomei o seu drone, velho. Tô lendo. Guilherme, lá vai! O meu bombinho. Marquei o Drone de 12, mano. Alguém me ajuda, velho. Tá onde? Beliche? Beliche, Beliche. Tá gostoso esse, então, não? Tá Beliche. Ai! Boa. Mano, guarda não é bom. O guarda não é bom. Oxe. Cê tem muita noção de jogo, velho. Cê respira o game, né? Grava só na porta, velho. Abre aí, abre aí, abre aí. Nice, nice. Boa! 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 Meu bom! Mais um que foi tomé um temp, né? Pode? Aí, ó, olha aí. Ta ali ainda, aqui ó. Novalti, fer. Capra aí embaixo, guarda! Eu guarda direita. Ah, velho, esquece que dá forte, mano. Ih, tá aqui na ponta do bomba, aqui, assim, aqui, ó. Por aqui, ó. Sai, sai, sai. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Só tirar. Boa, jogou muito. Boa, Zeca. Zeca pagodinho. Pagodinho, Zeca. Boa, Luka, por que cê... Não, mas falou que cega essa vaca. Putz, morreu também, velho. Tá aqui embaixo comigo. Os dois? Não, só um. Tá a garagem embaixo, hein. Tem carro, tem carro, tem carro. Subiu a escada, tá aqui, ó. Tá no ping, tá no ping, velho. Não, relaxa, relaxa. É os dois. Tá no ping, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Abrindo, abrindo, abrindo no pixel, abrindo no pixel. Boa. O outro tá lá, tá lá. Boa. Qual que eu perco isso aqui, tá? Desculpa, viado, desculpa. Vai. Bia. O outro tá lá. Obrigado.